E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí, pessoal, me falando. A TACAF do BITIMO hoje com chapéu comemorativo. Ao Galate Craft. Nos preparando para finalmente pisar na lua. Pois é. Agradeço a todo mundo que deu dica. Todo mundo falou um monte de coisa. Eu joguei um monte offline num outro mapa que eu tenho só de testes. E tentei aprender algumas coisas. Aprendi muitas. E algumas me deixaram mais confusas ainda. Mas tudo bem. Chegaremos à lua, eu acho. Assim espero. O que pode acontecer é nós ir para um planeta por engano. Eu ia dizer, se tem algum desvio de rota. Mas para fora da Terra nós iremos. É, vai dar para a gente viajar. Porém, ir à lua, para quem já jogou, sabe que é uma coisa muito trabalhosa. Eu já fiz algumas coisas offline. Eu vou mostrar algumas coisas que eu irei fazer. Faremos algumas outras coisas offline. E pelo que eu vi, a gente precisa de muito combustível. Como o Júnior diz, é caro. Então, vamos trabalhar no combustível. Antes disso, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. E antes que vocês estranhem... Antes que a Mirella me bata com essa panela. Não. Vou bater o seu querido. Antes que vocês estranhem a minha fisionomia diferente, eu estou com um chapéu chamado Parri-Ret, que eu não tenho a mínima ideia do que ele é, para que ele serve, de onde ele vem. Então, se vocês souberem, deixe aí nos comentários que eu achei muito curioso esse chapéu. Pois é. O Júnior olhou para mim, o que você está usando? Eu não sei. Eu vi que eu não tinha usado. Eu sempre tento usar chapéus diferentes em cada episódio. Os meus chapéus estão ficando escassos. Eu não tenho mais novidades para mostrar para vocês. Então, eu achei isso. Fala em novidades. Olha só o que finalmente está pronto. A nossa engenhoca. Tá. Eu já fiz algumas coisas. Funciona direitinho. Depois de eu quebrar muito a cabeça, porque trabalhar deu muito problema. Tadinho. E eu botei três pontos. Um aqui, um no laboratório e um na casa. Eu já vou mostrar para vocês como funciona. Quando eu clico nessa coisinha laranja, vai me dar tudo que eu tenho lá nos meus bolsos. Tá? Certo. Vamos supor. É no estoque, assim. É o estoque. Eu tenho esse baú do lado que eu posso botar. Vou botar flecha, vou botar carne podre, vou botar pólvora, vou botar óleo de aranha, vou botar essa pedra, vou botar osso. Vou botar redstone. Tudo sumiu daqui. Tudo está indo lá para baixo. Eu vou mostrar para vocês aqui que aqui estão os baús. Tá? Deixei tudo aberto para poder mostrar para vocês com calma. E isso aqui vai atualizar para mim. Isso aqui entrou para algum lugar. Tá aqui, ó. Tá nesse baú. Eu tenho como configurar prioridades para ver em qual baú vai. Mas como é uma área que eu não vou ter acesso, eu não vou me ligar muito nisso e vou deixar o padrão. Quando tu apertar agora aí no laranja, vai aparecer tudo que tem lá embaixo. Vai, vai aparecer tudo que tem lá embaixo. Ó, já está atualizado. Sim. Vamos supor, deixa eu ficar aqui na frente, Mi, para mostrar. Tá bom. Vou clicar, eu estou precisando urgentemente de flechas, tá? Então eu clico aqui na flecha, aqui embaixo está o número 1. Se eu clicar no Submit, ele vai me jogar uma flecha. Ó. Tá. 1, 2 e, pluf, jogou uma flecha. Ok. Vocês podem ver agora que vai ter só 7. Se eu quiser todas as flechas, eu clico aqui no All, que seleciona todas elas. Tá. Clico no Submit, 1, 2 e, venha flechinhas, está aí todas as nossas flechas. Pergunta. 7 mais 1, 8. Minha dúvida é o seguinte, vamos supor que tu tivesse vários packs de flechas. Sim. Se tu quisesse um pack de flechas, tu obrigatoriamente tem que colocar 64. Tem que colocar 64. O All seriam todos os packs, não seria 4 packs? Não, até porque não vai aparecer um pack. Vai aparecer, se eu tiver exemplo, 300 flechas, vai aparecer 300 juntos. Não aparece vários packs de 64. Ah, aparece destacado. Aparece tudo destacado. E dá pra digitar? Dá pra... Dá pra digitar. 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 Isso é um saco ficar clicando no maizinho até o número. Sim. Não, não, dá pra digitar. Beleza. E também dá pra digitar aqui no mecanismo de pesquisa, é isso? Vamos supor. Se tu quer, digita aí cobblestone ou pólvora. Pólvora. É que tem acento, tá? Ele já aparece. É. Daí eu clico ali. Clica ali e manda quantas pólvoras tu queres. Tá. E daí se eu quiser então devolver é neste baú. Bota no baú e vai mandar de volta. Ok. Pro... Assim como aqui... Não. Onde é o outro? O outro é no laboratório. E daí também tem esse baú de devolução. Tem. E na nossa casa também. Tá. Olha só. Eu já dei uma ajeitadinha aqui. Vamos fechar aqui pra não entrar. Até agora não tem mais slime, né? Tirei esse negócio. Não. Então aqui é o baú de devolução e aqui é o baú onde vai entregar. Em vez de botar o tubo jogando pra fora... Ah, tá. Ele vai jogar coisa aqui pra esse baú. Tá. Então de devolução é embaixo. O de devolução é aqui. E o do pátio ele joga no chão, é isso? O do pátio ele vai jogar no chão. Tá. E o de casa? O de casa também tem um baú em cima. Tá. Tá. Vale lembrar que aqui no laboratório e lá em casa eu tô muito longe dos nossos baús. Então esse processo todo é um pouco mais demorado. Ó, eu quero esses dois baús. Vou solicitar os baús. Todos, submit. Esse processo demora em torno de sete ou oito segundos. Alguma coisa assim. Porque assim, ó, vale lembrar, ó. Tá lá embaixo os baús. Ele passa por um cano. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Eu tenho esse cano aqui que vai jogar os baús. Mirelle. Oi. Tu tá aí na frente do requisitor? Não, mas eu agora eu tô. O que tu quer? Tá, então pede alguma coisa aí. Tá, não é aqui. É aqui. É no laranjinha. No laranjinha. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá, vou pedir isso. Tá. Pede aí. Pedi. Ó lá, ela pediu ferro. Ó lá o ferro indo lá, ó. Ó. Tô acompanhando o ferro aqui, ó. Tô acompanhando o ferro. Ó, esse é o processo que demora até chegar lá. Vale lembrar que quanto mais longe, ó, chegou o teu ferro aí. Chegou o meu ferro. Agora eu vou devolver ele. Devolve aí e a gente vai ver ele vindo por aqui. Ó, ele sumiu daqui. Ó, lá vem o ferro. Tá vindo pelo cano. Lá vem o ferro. E ele vai até lá. Só que pelo que eu noto, me avisa quando chegou aí. Ele demora um pouquinho pra atualizar. É isso que eu disse. Porque eu não fiz o upgrade na placa de broadcast. Ah, porque... O upgrade só na placa de entrega. Isso que me chamou a atenção. Olha como tá grande lá, meu XP. Na verdade, tipo, se eu tô com a tela aberta, ele não atualiza. Não, você tem que clicar lá embaixo no repull. Ah. Tipo, como se fosse um refresh. É, exatamente, um refresh. Tá. Essa placa aqui vazada, eu faço com a placa cortada, que tá aqui nesse baú. É essa placa cortada aqui, que eu boto oito. Como se fosse uma fornalha. E ele vai fazer essa placa com esse buraco no meio. Eu usei uma aqui pra tapar um pouco isso. Tem que botar uma ali embaixo e depois tapando o chão. Pra ficar mais bonitinho. E eu piso lá fora também, ó. Vamos sair aqui. Ah. Aqui, eu coloquei uma nesse quadrado e uma aqui embaixo do... Se vocês olharem aqui, ó. É só... Tá uma liberada na área. Só pra ficar um pouquinho mais organizado. Mas isso aqui não vai ser aqui, tá? Eu só fiz aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma casinha pra isso depois. E vamos ali pra casa. Muita gente dizendo, Júnior, tu não mostrou a tua casa ainda. Sim, eu não mostrei ela porque ela não tá pronta. Na verdade, eu mostrei, tá? A gente já entrou diversas vezes nela. Já dormi nela várias vezes. Oi? Aqui embaixo. Não quer ir na cama? Ah, tá. Vamos dormir já. É, porque eu já tava aqui. Vamos dormir lá embaixo das cobertas. Embaixo das cobertas. Tapadinhos, quadradão laranja. E assim, ó. Ó, a gente descendo aqui. Eu fiz aqui. Eu não gostei desse baú aqui embaixo, tá? Eu vou mudar depois. Achei que não ficou tão bom assim. Mas mesma coisa. Aqui a gente solta o que a gente não quer. Ok. Ó, vou botar aqui metade desses cobostones. Ah, esse osso. Eu também não quero esse osso, nem as carnes de zumbi. E aí a gente clica aqui. Vai dizer tudo que tem lá. A gente escolhe o que quer. Solicita. Vem aqui pro baú de cima. Tem uma escada invertida lá em cima pra poder abrir o baú. Eu acho que esse baú daqui de baixo, ele pode ficar no solo normal. Não precisa ficar, tipo, tapado. É, eu vou... Só que eu tenho que ajustar ele direitinho depois. É tudo teste ainda. Eu só queria ter isso aqui funcional pra gente poder... Fazer o transplante e todo. É, porque vai dar trabalho trazer as coisas tudo de lá e jogar pra cá. Dá muito trabalho com coisa, gente. Imagina quantas voltas a gente vai ter que dar levando coisa aí. Eu tinha que ter posto um desses aqui lá embaixo. Um baú coletor. Exato. Mas eu tenho que fazer um buraco. É, eu vou ver. Talvez eu faça isso pra ficar mais fácil. Pois é. Mas enfim. Vamos pra parte boa que tá todo mundo esperando, que é o Galacticraft. Eu já andei fazendo algumas coisas, tá? Tá. Tô aqui no laboratório. Tá. Eu tava fazendo a limpeza da área. Eu fiz aqui um circuit fabricator e um compressor elétrico. Eu tive que fazer um compressor normal, que trabalha com combustível, que eu tava usando carvão. Mas não tem por que gastar carvão se eu tenho energia. Aí eu fiz as peças necessárias e fiz o compressor elétrico. Eu já andei fazendo algumas coisas aqui, que isso aqui é demorado demais. Eu acho que eu deixei assando. Deixei. Aqui eu tenho o aço. Com esse aço eu venho aqui. Opa, já tenho aqui a bronze. Deixa eu já fazer mais aço aqui. Ele vai compactar isso aqui e fazer uma placa de aço. Só que vai ficar um barulhinho muito chato enquanto ele tá fazendo aqui que ninguém merece. Ó, dá uns tem, tem, tem. É legal quando tu faz dois, não quando tem que fazer cento e tantos. Aí não, aí não. Parece a rama lá na bigorna dela. É. Aqui o traço é complicado. Mas, então, eu andei vendo aqui no Galacticraft. Eu tenho que fazer algumas coisas pra me preparar pra ir à lua. É, né? A coisa que eu mais vou ter trabalho vai ser catar combustível, tá? Então, eu tenho que fazer esse coletor de combustível aqui. Eu tenho que fazer esse heavy duty plate pra fazer o foguete. Se eu não me engano, são dez no corpo do foguete. Tem que fazer mais os motores e mais o bico. Eu acho que eu preciso de uns vinte. Pra fazer isso aqui, tem que usar seis placas pra fazer uma. Então, são sessenta placas. É muita coisa. E o que que ele usa de combustível? Ah, petróleo. Lembra do petróleo que nós tínhamos lá embaixo? Ah, tá. Lembro. E daí tu vai pegar de lá? Vamos. Vamos ver se aquilo é petróleo mesmo. Pois é. Vamos tirar a prova dos nove. Eu tenho que fazer esse extrator de óleo, tá? Eu preciso de dois aços, três bronze e redstone. Ah, redstone eu tenho aqui nesse baú. Ah, deixa eu já fazer isso aqui, então. Ah, três bronze e seis. Que eu vou fazer dois. Um pra mim e um pra Mirelle. Ah. Um, dois, três, quatro. Deu cinco. Tudo bem. Ah, tira um. Vamos fazer isso aqui e aqui. Ah, dois, dois, dois. Então tá. Fiz aqui um pra mim, um pra mim. E eu tenho que fazer o canister pra poder colocar o combustível, tá? Ah, deixa eu ver. Cadê o negócio do canister? O que que é canister? Aqui, ó. Fillet Oil Canister. Empty Liquid Canister. Esse aqui tem que fazer um vidro, seis estanho, que é tin compactado. Ah, aquele tin ore da vida. Tin canister e compressor de steel. Então tem que fazer dois. Um pra mim e um pra Mirelle também. Deixa eu pegar aqui. Eu também vou ter foguetinho. Pois é. Como é muito caro pra fazer um foguete, eu acho que eu vou e eu vou te buscar com o portal. Pois é, entendeu? Eu vou na classe dos pobres e o Júnior vai de primeira classe. Eu vou de primeira classe e a Mirelle não. Ah, empty Liquid Canister. Mirelle, pega dois... Ah, eu tenho que fazer isso aqui, cabeçudo. Ah, pega pra mim, por favor. Ah, tin... Ah, deixa eu ver. Não. Vidro. Isso lá em casa? Vidro. Lá em casa tem vidro. Lá em casa tem vidro. Ah, aqui, ó. Aqui eu tenho aluminum, aqui eu tenho tin. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou precisar de um monte desse. Eu vou fazer a maioria dessas coisas offline, tá? Eu quero só fazer algumas coisas pra gente já poder brincar um pouco com isso. Tenhas ideia de que nome de baú tu guardaria um vidro? Talvez esteja junto com a areia. Ah, se não, eu tenho aqui embaixo o laboratório. Peraí, lembrei. Ah, eu acho que não tem nada com a areia aqui. É, aqui eu tenho vidro. Ah, um, dois. Tem mesmo? Tem. Eu acho que areia tem. Tem que ter um baú de areia. Não, não tem nada com a areia. Ó, vou fazer dois empty liquid canister. Então vai ser um pra mim, um pra Mirelle. Ah, amor. Oi. Eu achei... Vamos fechar aqui, ó. Estranho. Tu vê, tu vê. Tu não vê o bloco do carpenter. Eu olhei e disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Estragada o laboratório. É, quando a gente vê através do vidro, os blocos do carpenter desaparecem. Tu sabe o que que parece isso, ó? Através do gelo. Uma bola de cristal que ele vê o teu interior verdadeiro. Hum. Falar em bola de cristal, eu vou fazer uma bola de cristal depois com o negócio do Itchery. Ai, ai, ai. Vamos lá pegar o petróleo. Já que disseram que aquilo lá atrás era petróleo. Deixa eu ligar isso aqui. Dá um pulo aqui. Ahn. Aqui nesse buraco? Não, não, não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Volta onde tu tava. Onde eu tava? Onde é que tu foi? Eu fiz esse buraco. Do lado da cama. Então, eu perguntei se era nesse buraco que eu pulava. Ah, tá. Pula. Não, volta, 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 volta. Oh, pode pular. Tô pulando, mas não vai. Não sei porquê. Bota pro lado. Isso. Lembra que tinha uma cachoeira lá de Coca-Cola que disseram que aquilo era petróleo? Sim. Vamos confirmar se agora aquilo é petróleo mesmo. Tu vai botar nessa maquininha? Eu tenho que fazer a refinaria de combustível. Tá. Tá? Com esse extrator. Teu filho tá louco. É. Tô vendo ele correndo aqui na sala. Ó. 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 Puxei, mas não encheu o meu negócio. Eita. Ó, puxou mais, encheu metade. Isso aí pra mim é chorume. Ó, puxou mais. Tá quase enchendo. Onde é que eu consigo tirar? Daqui eu não consigo tirar. Tem que ser da onde tem fonte, né? Vamos dar a volta lá por trás. É por isso que ele puxa? Botão da direita. Sim, mas é com esse portable oil extractor. Portable oil extractor. E como é que eu sei se ele tá puxando? Ele fica um negocinho verde. Ó, enchi. O meu eu enchi. Verde. Isso. Tem nada verde. Verde. Polvo. Tem nada verde no meu. Tá vendo que tem um negocinho vermelho nele? Não, tem preto. Tá, e mais pra cá. Quase saindo da tela. Tem um negocinho vermelho. Ah, sim, sim. Quando ele tá puxando, ele fica verde. Fica verde. O meu não fica verde. Então puxa, puxa lá em cima. Lá na base. Ah. Ah, tá verde. Ah, tá verde. Agora tá verde. Tem que fazer agora a refinaria de combustível. Tá, e agora o que eu faço? Eu solto? Solta. E? Olha o teu negócio de líquido. Vai que ele tá enchendo. Ah, tá enchendo. É. Mas agora não puxa mais. Por quê? Porque tu tem que esperar um pouquinho. Ah. Ah. Ah, cadê o refinery? E daí eu fico fazendo isso aqui aqui? Circuit complexo. É, vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Meu, já fiz. Isso aqui é tartaruga. Ele não puxa mais. Puxa, é só tu puxar no lugar certo. Ah, eu tô puxando no lugar certo. Ah, cadê a refinaria de combustível? Nem ideia do que você está falando. Ah, não tem refinaria. Olha só, ele não puxa não. Aqui, refinery. Eu tenho que fazer dois cooper canister, compressa de steel e fornalha. Ele estragou. Amor, lá em cima, gorda. Eu fiz, amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Me segue. Se sério. Olha só. Vem pra cá. Lá em cima. Puxa lá de cima. Eu não vou cair nisso? Não. Se cair, tu não vai ficar doente. Tem certeza? Eu já entrei. Já entrei. Já, também banho de coca-cola. Já fez o teste? Já. Mas e por que lá em cima eu fiquei doente? Porque lá não era óleo, lá era água poluída. Ah, lá era lixão mesmo. É, lá era lixão. Lá era lixão. Ah, tá. Tá, e não encheu ainda. Tem que fazer umas quatro ou cinco vezes. Aí tu solta. Tá. Tá quase na metade? Não, falta bem pouquinho, mano. Então vai lá em cima de novo. Ah, foi, foi, foi. Então tá, pode soltar. Tá. Vamos fazer essa, essa refinaria e deixar isso aqui trabalhando. Tá bom. Então realmente isso aqui era, era petróleo. Tá. Eu achei mais petróleo lá no laboratório, quando eu fui explorar. Depois eu vou mostrar pra vocês. É. Eu acho tão mágico que a gente anda tão rápido aqui no B. Ah, aqui eu tenho DNA de ocelote? Eu também. Sim. Por isso que a gente anda rápido. É, eu sei. É que tu falou, eu tenho DNA. Posso mostrar uma coisa? Ai, não, tu vai me machucar. Não vou te machucar. Por que que tu quer machucar? Tá, vou te machucar. Ah, não, Júnior. Desce essa escada. Ó, que eu vou te bater com a panela. Tá, vem cá. Como é que eu vou descer a escada? Vai, vai aqui, ó. Aqui, ó. Cada um desce. Olha só o que eu achei aqui. Que isso? Bate em mim. Ai, a nossa água da juventude. Aqui. Oh, oh, oh. Chira três corações. Eu tenho que fazer, eu tô sem armadura quase, né? Pois é, porque a minha panela não é tão forte assim pra te tirar. Eu tenho que fazer mais armadura. Mas aqui temos a água milagrosa. Pode me dar um tabefinho, vai. Aqui temos a água milagrosa. Ai, seu tabefinho nem doeu, amor. Nem tirou nada. Vamos lá, amor. Mais um tapinha. Júnior! Eu fiquei com o coração e meio. Isso não vale. Tu que pediu. Peguei minha cortadora de cabeça. Será que eu te matar com a cortadora de cabeça? Eu fico com a tua cabeça? Ah, tá, né? Nem começa. Tu sabe que não. Não, mas diz que pode pegar. Tem chances raras de dropar cabeça de player. Ah, fala sério. Sério? Eu não vou ser teste. Sério? Sério. Não. Não, não vou perder. Tá, eu sei que pra nós pegar isso aqui a gente tem um balde de ametista. Eu lembro dessa história. Pra ter ametista somente na Terra Prometida. E Terra Prometida requer um monte de esforço. Mas iremos à Terra Prometida, tá? Iremos à Terra Prometida. Minha pedra é do ametista lá, a musiquinha. Minha pedra é ametista. É a música do Júnior. É. Não sei o que é do dentista. Ah, eu não consigo subir essa escada. Nhaca. Sabe voando, cabeçol. Eu nem isso eu tô conseguindo. Porque eu saio fora do mira. Dois cliques no espaço. Não, é porque daí eu dou e daí ele cai pra fora do buraco. Eu vou deixar aqui aberto pra te vir. Tá, vamos lá. Refinaria. É cheio. Cooper canister, pedra lisa, compreste de oro. Cooper canister de cobre. Tá, beleza. Cobre eu tenho aqui. Eu preciso de oito. Vamos fazer já dois desses. Peguei nove. Ah, pedra lisa. Eu tenho aqui. Essas minhas coisas eu te jogo? Um, dois, que coisa? Os meus olhos. Os teus olhos. Tu vai ficar cega. Tu vai ficar cega, Mirelle. Ah, mas tu já sabe que eu só tenho olhos pra você, não. Tu não enxerga. Tu já é pateta com olhos. Imagina sem olhos. Não, o olho canister e o olho extractor. Eu te jogo? Pode ser. Pode ser. Ai, meu Deus do céu. Não, me dá só. Deixa eu pegar lá isso aqui. Qual? Eu tenho que pegar mais troço de... Ah, essa foi muito idiota. De aço. Ah, é pra jogar ou não é pra jogar? Ah, por que que não foi? Ah, tem que ser separado. Assim. Tá. Refinaria. Eu tenho que alimentar. Isso aqui é um saco. Porque isso aqui só pega... Ah, eu tenho que botar de lado. Ah, cadê a minha chave aqui? Eu tenho uma chave azul aqui. Agora eu tenho ela guardada. Ah, vamos virar isso aqui. Ah, conectou. Não conectou. Não conectou. Não conectou. Ah, ai, ai, ai. Isso aqui é um saco. Porque ele tem que pegar do lado. Ah. Cadê o troço? Ah, deixa eu botar... Ah, aqui... Ah, vira... 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 Não tá pegando energia. Tem que entrar por cima. Ah, eu tenho algum cano de energia aqui? Não, pior é que acho que tá tudo lá no outro troço. Que outro troço? Quer que eu pegue? Ah, não. Eu vou botar isso aqui apontado pra lá. Pera aí. Ih, quebrei um troço que não devia lá atrás. Isso aqui é muito bom. Ah, ó. Ah, faz assim, ó. Acho que tu vai ter que pegar. Tá. Onde? Ah, não. Não precisa. Ai, meu Deus. Precisa. Ai, ai, ai. Não precisa. Vou começar a cobrar hora extra pelas indecisões. Eu vou tirar isso aqui daqui. Ah, pera aí. Shift, plum. Volta pra mim. Vai lá pro outro lado. Não, tá aqui comigo. Ah, bota isso aqui. Ah, é porque você não tem uma armadura magnetizadora. Ah. Quando é armadura, o que é que eu faço pra ti, amor? O que? Armadura. Ah, não, porque tu não pode me bater. Oi? Não, não, não. Tu não pode me bater. Eu posso te bater. Quer ver o troço? Não, eu não queria botar aqui. Tá, eu vou tirar isso aqui fora. Complexo. É, esse é o problema dessa picareta aqui. Vai quebrando tudo que tá em volta. Tá, mas usa outra. É, eu tenho que usar outra. Eu tenho que pegar lá tudo depois. Que é a minha. Não. Credo. Refinaria. Só que aí, eu não... O problema desse troço aqui é que tem que entrar o combustível por... A força tem que entrar por cima. Tipo os esquemas do grinder que só tentam se posicionar. Aqui, é... Pronto. Pronto, agora eu vou fazer isso aqui entrar aqui em cima. Pronto, entrou. Eee, palmas pro zúlio. Elétrica ou storage? Tá, aí eu pego isso aqui, coloco aqui, desceu aqui e eu mando refinar. Nossa, só deu isso aqui, tudo isso? Isso é pouco ou é muito? Cacilda, é muito pouco. Quer o meu? Ah, deixa eu entrar aqui no mal do morcego. Ah, quero. Coloca aqui na refinaria. Qual deles? O teu... Não, o teu troço cheio. O tubo que tem o... Ah, mas tem um monte de lugar de botar. Se tu pudesse me dizer onde, eu agradeço. Lá em cima. Perdi tudo. Tá, que já desceu. Ah. Como é que perdeu? Ele voltou zerado? Sim, porque já tá lá dentro, agora tem que mandar... Deixa eu só... Quer que pegue mais? Ah, tem que pegar lá embaixo mais. Nós vamos dar um cortezinho aqui, porque isso aqui, pelo visto, vai ser algo demorado de se fazer. Mais complexo do que tu imaginava. É, é mais complexo do que eu imaginava. Isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra lá. E aqui embaixo tinha mais um. Cadê o outro Carpenter's Block? Tá aqui. E... Pimba! Pronto, ó. Tá refinando, ó. Tá saindo fumacinha. Tá... Ó, já temos 440 de... 24 mil. Meu Deus. Isso aqui vai demorar uma eternidade. Então, assim, ó. Pra agilizar o processo, nós vamos dar um cortezinho e preparar as outras máquinas e daqui a pouco a gente tá de volta. E mais? Era uma vez um depósito de petróleo. Era tão pouquinho. Eu enchi mais dois canister desses, tá? E esse aqui tá só parcial. E esse aqui tá vazio. Então, eu tenho um outro lugar que eu achei que tem petróleo, que é lá... Perto, lá pra baixo do laboratório. Eu vou tentar pegar lá, então. E daqui a pouco a gente vai voltar com isso aqui tudo pronto pra vocês. E eu olhando pro Júnior... Júnior, não tira a fonte! Ele, mas eu tenho que tirar... Mas e Júnior? E agora? Ele é agora. A gente vai ter que achar outra fonte. Faz parte, faz parte. Que esse é o problema de ficar indo e voltando a lua. Pelo menos com o portal... O portal... O Enhanced Portals vai nos ajudar bastante. Com certeza. Gente, pelo visto o troço vai ser mais demorado que eu pensei. É, estamos aqui labutando e o negócio vai longe. Eu andei fazendo as minhas contas rapidamente aqui. Eu vou precisar de 33 troços desses. Eu fiz só 10 com o material que eu tinha. Eu já deixei fazendo mais. Deixa eu pegar mais... Mais steam aqui. Tá quase acabando esses steam. Aluminum, steam ore. Vamos pegar mais 20 desses. Eu quero fazer mais um pack disso. Deixa eu pegar a minha Vamos Ficar Rico. Eu tenho aqui uma. Tu quer? Eu tenho... Então me empresta a tua. Tá a mão a tua? Sim. Eu fiz uma Vamos Ficar Rico pra mim também. Ah, tá, né? Tá, deixa que eu pego aqui. O que é mais fácil. Deixa que eu pego aqui. Onde? Eu tenho aqui no meu negócio. Vamos Ficar Rico. Ué, então onde é que tu ia pegar? Ó. Aí eu pego isso aqui com fortuna. Vamos Ficar Rico. Vamos. Vamos ver quantos vai dar. E aí? Eu tinha 20. Me deu... Ah, é que juntou com os outros 46. 46. Isso, deu? Era 46 que eu tinha e não era? Não, Enderman. Não sei. Ah, 46 me deu 43. Ele é pra mim, Enderman. Tá bom. Ah. Vai matar ele? Eu queria, mas ele sumiu quando eu cheguei perto. Ele olhou pra mim e ficou com medo do meu chapéu. Deixa eu já fazer mais isso aqui. Ele tá fazendo barulho horroroso, me assustando, mas não aparece. Enderman, bobo. Deixa isso aqui pra lá. Então assim, ó. Vamos fazer uma bancada de trabalho da NASA. Ó. Pra isso eu preciso de um Advanced Wafer. Uma bancada de trabalho, quatro desses, duas alavancas e uma tocha de redstone. A tocha de redstone eu tenho aqui. A alavanca tem que fazer, que eu acho que eu não... Eu tenho um, né? Deixa eu ver se eu consigo... Laboratórios são muito perigosos pra mim. Tu tem stick aí, amor? Eu tenho. Faz uma alavanca pra mim, um stick e um pedregulho. Como é que faz? Aperta aí no R em cima, que vai te dar receita. Um stick em cima e um pedregulho embaixo. É bem simples. Ah, eu fiz invertido, porque se não funcionou. Aqui. Ó, a banda tá saindo atrás de ti. Um Advanced. E uma bancada de trabalho. Também é conhecida como Crafting Table. Eu? É. Eu tenho que fazer? Sim, senhora. Tu tem pronta, eu sei. Não. Não? Não, nessa série não. Nessa série que mais tem no mundo é Crafting Table. Espalhada por tudo quanto é lugar. Mas aí o Crafting Table daqui é diferente. Ah, mas eu fiz uma normal. Ó, tá aqui. Tá. Tudo bem, mas eu quero a normal mesmo. Ah, tá. Ah, o outro eu pegava aqui do lado. Não, querendo dizer que como tem tantas assim por aqui, eu nem uso. Nem tenho. Tcharam! Uau! Uau! Parece clássico de Avatar. É, só podia estar de frente pra cá, né? Tu tem como tirar e botar de novo? Tomara. Será? Ai! Tem. Mas eu botei virada pra cá. Deixa eu botar virada pra cá, então. Ver se assim vai... Vai ficar virada pra lá. Não, ele sempre fica virada pra esse lado. Ah, bom. Tá. Mas tudo bem. Aqui que nós vamos fazer o nosso foguete. Tá. Nossa, mas daí não vai estourar o teto. Não, ele não vai ficar aqui. Aqui é só uma crafting table. Ahn... Como é que tá aqui a minha produção de... Tá produzindo ainda. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo, e contigo? Eu tô bem. Eu tenho que preparar outras coisas também. Que eu tenho que fazer o negócio aquele das... De ventilação. Tem que fazer isso aqui, oxigênio collector. Ah, porque tu tem que respirar no foguete, né? Eu tenho que fazer esse oxigênio vent, que é um compressor de steel e três compresses de tin. Eu vou precisar de muito disso. Nossa. Compressa de tin. Deixa eu fazer dois desses já. Tem que pegar alguma coisa? O problema é que agora a gente vai ter que esperar os troços... Ficar pronto. Ficar pronto. Tudo bem. E eu tenho que fazer depois isso aqui. Que eu faço com basic, lafar, quatro e uma redstone. Então, quatro, uma redstone e um basic. Um basic... Eu nunca me senti tão didi na vida. É? É muito legal. E é muita coisa bacana pra gente fazer. É. É muita coisa bacana pra gente fazer. Daí eu fico olhando as coisas e quero apertar todos os botões. Que nem a Didi. Eu preciso daqui oxigênico... Serve esse botão. Aí é fazer coisa. É fazer coisa. Eu preciso de muito desses troços aqui. Isso aqui demora pra burro pra se fazer. É. Mas tá aí. Deixa eu ver se eu posso fazer já o Launched Pad. Três blocos de ferro e três ferro. Eu acho que eu tenho três ferros aqui já. Ah, eu tinha. Opa. Saúde. Mas eu botei lá no baú. Quer que eu busque de novo? Aqui eu tenho aqui barra de ferro. Nove vezes três, vinte e sete. Isso que eu peguei lá embaixo eu botei já no nosso estoque. Aqui, ó. Já tá na... Já tá no estoque. Qual estoque? No estoque. A gente tem só um estoque. Tá, agora eu posso... Se tu botou lá, eu posso pegar por aqui. Sim. É. Foi o que eu falei. Tá no estoque. Exatamente. Tá no estoque. E que eu já vá pegando algumas coisas? E já vá transplantando? Três... Daqui a pouquinho a gente pode fazer isso aqui. Onde é que eu vou botar o nosso lançamento de foguete? Ah, isso é uma pergunta muito difícil. Onde vai ser o nosso cabo canaveral? Eita, não pode ser em cima do laboratório? Em cima do laboratório, aqui? É. Mas eu preciso de energia. Eu acho mais fácil eu botar aqui atrás, ó. Então, tá. Não vai ser centralizado, mas acho que não precisa. Ah, mas isso é um problema. Claro que precisa. É, mas eu posso botar... Eu vou botar aqui, ó. Porque aqui eu consigo pegar a energia de lá. Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tcharam! Esse é o nosso foguete? Claro, não tá vendo aqui o bico? A turbina? Não, cabeçol! Isso é só a plataforma de lançamento do foguete. Ah, tá. Isso é só a plataforma de lançamento do foguete. Eu não sei, ué. A cara de decepção. Isso é o nosso foguete. Fazer o foguete achatado. É o foguete panqueca. Ai, eu mereço. Não, eu que mereço. Eu que mereço, gente. Ai, ai, ai. Não, só tu, Mirelle. Só tu, Mirelle. Podia ser um foguete inflável. Só tu. Que daí tu põe um negócio e ele, tuf, monta. Tá, vamos fazer uma coisinha, então, pra finalizar esse episódio? Vamos. Vamos lá pros trópicos. Vamos dar uma patatada na cabeça do Júnior. Vamos lá pros trópicos, enquanto acaba de fazer o toço aqui. Namastina. Eu tenho pina pronta aqui, que eu já deixei pra gente ir pra trópico. Tudo pina, pina. Eu só quero o seguinte, ô, pina, pina. Oi. Pega, eu vou deixar isso aqui aqui, que nós não vamos precisar disso. Ahn. Pega a nossa rede de pesca. Rede de pesca, onde pega? E pega um balde. Eu tenho balde com água. Tá. A rede de pesca tá lá, descendo nos elevadores, lá da casa da bruxa. Ok. Lá embaixo, do lado do elevador, nos baús do fundo, tá? No baú da... Tu olhando pra parede, no baú da tua direita, no segundo baú. Vou tentar. Ela não vai achar, tudo bem, mas tá bom. Eu achei o stencil. Tá valendo. Eu achei... O meu balde d'água tá em algum lugar que eu não tô comigo. Fala sério! Que da hora isso! Hum. Uma frigideira de King Slime! Isso aí, a gente vai usar pro futuro. Tá, mas então eu não achei. Então assim, ó. Um, dois, três. Tá, é a fishnet, né? Isso. Tá. Você pegou minhas bebidas? Ah, peguei. Eita, tem uma bruxa voando. Ah, é tu. Uma bruxa voando? É, mas é tu. Não, não sou eu. Sinto muito. Só lamento em te informar. Esse chapéu de longe parece uma bruxa. Ahn, toma tua espina colada. Minha espina colada. Tá. Vamos... Na rede de pesca. Rede de pesca saindo, senhor. Ó. Vamos então fazer um teste lá. Tá. Tu tem quantos baldes contigo? Um. Tu pediu um? Leva mais. Mas tu não pediu mais? Deixa eu pegar mais ferro aqui então. Pera aí, deixa eu fazer mais. Ahn... Não é. Aqui. Ferro. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Submite. Ferrinhos, venham pra mim, irmão! Tcharam! Pronto. Vou fazer mais dois baldes. Eu sei que balde eu devo ter em tudo que é lugar. Mas... Quando tu juntar tudo lá no stock, tu vai ver quantos tem. É, vamos lá. Tô te esperando na jacuzzi. Pode ir. Tá me despachando? Tô. Vai com Deus. Credo. Vamos lá. Uou, tô ficando tonta, tô ficando tonta. E cá estou eu. Cá estou eu, jogada na era. Nós já podíamos fazer o nosso... O nosso... Tá, outra vez tinha peixinhos aqui. Será que é... Ah, macaco! 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 Pera aí, pera aí. Safari net. Safari net. Tem que pegar outra com os waka waka. Diz que... Ahn... Release Capture Mode. Pega ele. Pum! Diz que a gente pode embebedar eles. Ah não, coitadinhos. Ó, temos um macaco. Pega outra também pra fazer parzinho. Pega, pega outra pra fazer... Isso. Daí a gente falar com as corujas. Daí eles vão ficar pendurados também. Ah, tem que pegar mais uma rede. Sim, onde é que é os waka waka? Pra que lado? Eu pego mais rede. Eu não pego mais rede. Eu não consegui negociar com ele de jeito nenhum. Não, mas isso aqui é o seguinte, é safari net que eu preciso. E eles não têm? Ahn... Não, isso aqui eu tenho que fazer com os negócios lá do outro. Ah, bom. Tá, mas aqui não tem... Ahn... Tinha... Eu sei que é sujeira no monitor? É. É, quer dizer, tem peixe aqui. Não, aqui é sujeira no monitor. Ai, eu perigo. Ahn... Aqui não tinha... Ah, tinha esse peixinho nadando aqui. Ah, mas... Tem, tem, mas deixa eu ver se tem mais aqui desse outro lado. Aqui tem, ó. Aqui tem. Aonde tu tá? Não é sujeira do meu monitor. Aqui é muito. Bem perto de onde tu pegou o macaco. Ah, tem peixe ali. Tá, tá nadando ali embaixo. Tá, deixa eu ver o seguinte. Disseram que eu tenho que ter um balde no meu inventário. Eu só não sei se esse balde é com água ou é sem água. Pessoal, não sei que peixe pode ser esse. Enfim. Já vamos descobrir. Ah, a Dori. Oh, jura? Eu achei a Dori. Vou ter que achar mesmo. Só pra ficar registrado aqui. Não, aqui não pega. Eu achei a Dori. Deixa eu pegar. Então deixa eu botar água no balde. Não pede a Dori. Cadê a Dori. Olha que a Dori é esquecida. Peguei. Ah, muito bom. Regaltang. Regaltang? Regaltang. Eu tenho que pegar. Então eu tenho que ter água no balde pra poder... Ó, aqui tem outro peixe. Teve gente que disse que eu tinha que ter água no balde. Teve gente que disse que eu tinha que ter o balde vazio. Então já vimos que o balde vazio não funciona. Tem que ser com água. É legal que cada um diz uma coisa. É. Aí tem peixe? Vem lá no planta vaca. Cada um diz uma coisa e no fim funcionou. Mor, tem três peixes aqui. Não, tem dois, tem três, tem dois. Aqui, ó, a Nemo. Achei o Nemo. Eu achei o Nemo. Achei o Nemo. Eu achei o Nemo. Eu achei o Nemo. Nem vem. Achei o Nemo. A Clownfish. Clownfish. Fique registrado que eu disse que aqui tinha peixe. Ó, essa aqui eu acho que é outra da Ori. Dá uma olhada. Tá bem aqui na superfície. Dá uma bisonhada. Não. É outro? Eu que achei. Eu achei. Isso aqui a gente tinha esses. Pera aí. É porque vocês podem não saber. É um Gama. Um Gama Loreto. Mas a gente tinha um aquário marinho. Com Nemo. Com vários outros peixinhos. Tá, eu quero botar isso aqui tudo no aquário. Sim, tu vai reproduzir o nosso aquário, né? Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu achei um monte de peixe legal pra ti. Eu não me lembro. Deixa eu ver uma coisinha. Pina. Opa, é com N. Cabecinha. O cabeçal. Pina colada. É abacaxi, coco e a caneca. Por que tu quer mais? Abacaxi eu tenho aqui. Peguei. Não peguei. Por que tu quer mais? Tá aqui. Eu tenho que pegar essa. Ah, cadê a minha outra espada? Ah, eu deixei lá. Ah, Morel. Ah, lá vou eu socorrer, né? É que a minha espada não vai quebrar o coco inteiro. Eu preciso dos pedaços de coco. Ó. Correr dele. Ó, Mirelle. Quebra pra mim, Mirelle. Quebra. Eu nem agradeço o peixe, Mirelle. Nem agradeço o peixe. Também não vou agradecer o coco. Pegou? Peguei, tá aí no chão. Não, pegou o coco inteiro. O coco inteiro eu também pego. Ah, não posso fazer nada. Essa é a única espada que eu tenho. Deixa eu ver essa arrancadora de cabeça. Credo. A cortadora de cabeças. A cortadora de cabeças espatifa. Espatifa? Espatifa. Tá, tu tens aí... O que que eu tenho? Mesa de trabalho? Não. Ai, 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 cabeçol. Mas eu faço uma. Faça então uma rapidinho. Tu não é mais a mesma. Mais a mão. Aqui tem a mesa de trabalho. Eu deixei aqui pronto. Lembrei, pra gente poder fazer mais espina colada. Mas por que você quer fazer mais espina colada? Pra embebedar o macaco. Ai, Junior, como eu tô mal. Eu tenho uma aqui, ó. Tem mais peixe aqui. Mas é pra te voltar, né? Ó, tem mais peixe aqui. Tá, mas agora não tem mais balde. Ah, você ferrou. Ó, macaco. Vamos dar a pina colada pra ele. Esse aqui é um tropical fish. Todos são tropical fish. Como é que sabe qual que é? Vamos levar ele... É só tu olhar o desenho dele e saber como é que é o peixe. Ah, eu não sou a reconhecedora pessoal. Como é que ele é? E nem tu é. Ah, nem lembro. Sabe que é um peixe, né? Tem nada dele e voa. É. Voa? Ó, só o da Mirelle voa. É, ele voa na água. Só o peixe da Mirelle voa. Vai pra terra, macaco. Vai pra terra que tu vai ficar bêbado. É hoje que tu vai tomar um porre. Junior, que coisa que eu tenho. Macaco, vai. Vai, macaco. Vai, macaco. Não, não estica ele? Vai, macaco. Vai, macaco. Ele sabe o que tu tá fazendo. Ele já tá bêbado, eu acho. Ele sabe o que tu tá fazendo. Sem tomar ele já tá... Não tem corda aí, né? Vai, 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 macaco. Vai, macaco. Eu vou pegar uma rede de peças que tu vai ver só que é bom. Tá, eu vou dar pra ele na água mesmo. Vai morrer afogado. Ai, Junior! Ele queria fazer em terra, mas já que ele não quer, tudo bem. Toma! Olha lá! Credo, ele tá solucionando que nem tu. Tá soltando pum. Olha, ele tá dando soluço nele, coitado. Venha! Ele não vai ir. Pega ele com a rede. Pega, ele tá... Ele tá voltando e soltando a... Tá, peraí. Deixa eu botar essas redes aqui. Tá coisando tudo aqui, coitado. Deixa eu pegar essa rede aqui. Tá, se solucionando. Release e capture. Pronto, vem cá. Vem cá que tá perigoso de tu ficar solto aí. Ai, eu mereço. Que dele? Tá aqui. Vamos lá. Release. Vai. Ah, tinha que soltar ele mais lá pra dentro, né? Que dele? Não tem problema de ir pra água. Não sei. Reusável. Tá aqui. Safari Net Reusável. Monte. Joga ele mais pra lá. Capture. Release. Capture. Release. Aqui. Ah, mas tem... Tem o... Tem o Gaúga. Eu... Eu mato. Tem o Gaúga. Eu mato eles. Tem o Gaúga. Eu mato os o Gaúga. Eu mato os o Gaúga. Pronto. Pronto. Clear, clear. Vamos lá. Matei todo mundo. Pronto. Mas aqui ele não tá mais bêbado. Ele tava, mas acho que agora acabou de passar o efeito. Acabou o efeito. Tá. Vou dar minha pinna colada pra ele. Eu faço outro. Ai, que coisa séria. Vamos lá, macaquinho. Fica bêbado. Devolve minha caneca. Minha caneca. Devolve minha caneca. Ele roubou. Ele roubou. Ah, vamos terminar do lado dele, bêbado. Clica nele. Hã? Clica nele. Clica nele? Ele não faz nada? Por que que ele deveria fazer ele? Por acaso é macaco de circo? Eu sei lá, mas ele roubou minha caneca. Eu tenho que fazer uma outra caneca agora pra voltar. Ah, eu tenho caneca vazia. Eu não tenho uma pinna colada aqui, né? Eu tenho. Não, não tem uma caneca vazia, né? Eu tenho. Tá, então a gente faz mais uma pinna colada. Tá. Então tá, fica aqui do lado do macaco bêbado. Eu vou tentar. Ele não vai ficar, mas tudo bem. Tá, gente. Espero que vocês tenham divertido com mais esse episódio de Ataque do Beat. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando. Como a gente sempre fala, os canais estão crescendo. E esse crescimento também é graças à ajuda de vocês. Recadinhos, Minha? Sim, não percam na segunda-feira. Ela fica andando pra frente. É, não começa. Não percam na segunda-feira, vai ter um vídeo no canal, que é uma tag que eu gravei com a minha mãe sobre viagens. Muito divertido. E vocês vão poder conhecer a minha mamãe. Tá bem legal essa tag mesmo. Eu vi. Olha o macaco bem vindo. Tá, não vou bater nele. Olha o macaco bem, botei do lado. Tá. Cadê o print, droga? Não deu tempo. Se junta comigo. Pítos, 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 pítos. Então, então. Só que tu não se junta, não se separa. Vamos pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, aqui. Pra trás, pra trás, pra trás. Vamos, vamos, vamos. Pra trás, pra trás. Macaco bebedou. Macaco bebedou. Diga shift. 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 Tá. Então tá, é isso aí. Pronto. Tá, gente. Por hoje era isso, então ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta pra ir pra lua. Eu vou fazer mais coisas offline e deixar tudo pronto pra vocês. Acho que era, né? É. Acho que era, né? Obrigada a todo mundo. Não, calma. O quê? Calma, eu vou falar. Você tá falando outras coisas. Sei. Sei, sabe? Uhul. Tá, gente. Por hoje era isso, então. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like pra ver sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Eu não falei. Eu sabia que tem a me bater. Tchau, tchau. Tchau, tchau.